Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, é raiva passageiras Mania que daí passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida e o coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa eu fico incerta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Que o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique incerta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo O meu destino vai te encontrar Vejo amanhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança Não vão se apagar Ai quem me deram encontrar contigo agora E esquecer as curva dessa estrada Que eu prefiro sonhar Que eu prefiro sonhar com rios E lavar minha alma Que eu prefiro sonhar O alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe todo estará sorrindo Quando eu voltar Lá, 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 lá Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Corre no meu dedo os longos Em vestos tristes que vento Bem ali lá que eu me trego Já me dá contentamento Cadê a minha parceria? Vem cá, meu filho Pode ser que até amanhã Seja o claro feito o dia Faz nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter do mato Um gosto de framboesas Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixa um monte de coisa E cuidamos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida É nos arrastar moços Sem ter visto a vida É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toque É um topo sozinho São as águas de março Fechando o verão São promessas de vida No teu coração E larauê, larauê Larauê, larauê Larauê, larauê Larauê, larauê Larauê, larauê Larauê, larauê Obrigado.